China superende americanos e lança míssel hipersônico Confira essa história A China testou um míssel hipersônico com capacidade nuclear em agosto Mostrando uma capacidade que pegou a inteligência dos Estados Unidos de surpresa Relatou o Financial Times citando cinco fontes não identificadas O relatório oficial americano da noite de sábado Disse que os militares chineses lançaram foguete carregando um veículo planador hipersônico Que voou em órbita baixa, circulando a terra antes de voar em direção ao seu alvo Que errou por cerca de 20 quilômetros O teste mostrou que a China fez um progresso surpreendente em armas hipersônicas E estava muito mais avançada do que as autoridades americanas imaginavam O Ministério da Defesa da China não respondeu imediatamente A um pedido de comentários da Reuters enviado por fax no domingo Cuidado com o xing-ling E aí E aí E aí E aí